O Internacional já está em Caxias do Sul e o técnico Eduardo Cudê tem uma baixa considerável para a partida do próximo sábado diante do Delfim pela Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Clássico Grenal cada vez mais próximo da região sul e com um lugar já 99% definido. E R. Mina cada vez mais próximo do Berahil e o depoimento de Sobis sobre Fernandão. A emocionante carreira e amizade da dupla vencedora da América. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá em Caxias do Sul, porque o Internacional já está em terras gaúchas vindas de Itu. Último treinamento da parte da manhã e depois o traslado até a Serra Gaúcha. Recebido no aeroporto por algumas dezenas de torcedores que também tiraram fotos com o técnico Eduardo Cudê, outros atletas, Thiago Maia, Alan Patrick, enfim, uma série de recuerdos para a galera da Serra, os colorados lá da Serra. Uma baixa considerável, inclusive, agora para o jogo das 21 horas e 30 minutos deste sábado, lá no Alfredo Jacone contra o Delfim. Maurício, com um trauma no joelho, não fará parte dos relacionados para a partida, principalmente porque chegou, inclusive, mancando, descendo do avião e até chegar ali à área onde faz ali check-out, pega as malas e tal, estava mancando o jogador Maurício, camisa 27 e meia do Internacional. Eu digo que é um desfalque considerável porque no último jogo contra o Helton Mayapa, o Maurício deu uma crescidinha de produção em comparação a ele mesmo, em comparação a outros jogos em que ele tinha ido bem abaixo, participando mais do jogo, aparecendo, inclusive, na área, fazendo um gol que o juiz acabou tirando, né, por conta do impedimento absurdo, mas é uma pena mesmo que o técnico não possa tê-lo. Agora, em compensação, confirmou a informação da parte da manhã que eu tinha trazido para vocês aqui também, Arangues e Wanderson, entre os relacionados. Não quer dizer, claro, que serão titulares, né, mas o Wanderson. Então, totalmente recuperado, já é liberado pelo departamento médico para poder estar, então, pelo menos no banco de reserva, depois do problema dele que ele teve no tornozelo, lá na Arena da Baixada ainda, lembra? Aquele jogo que o Internacional acabou perdendo para o Atlético Paranaense de 1x0. E o Arangues, né, que volta a estar na lista de relacionados após um período de trabalho de carga, né, fazendo um trabalho mais físico de fortalecimento muscular. Não viajou, inclusive, para a Bolívia para enfrentar o Real Tomaiá para o chileno, mas deve ser presença no jogo amanhã. E até vou dizer, daqui a pouco, no lugar do Maurício, né, botando ali do lado do Thiago Maia, Fernando Nazaga. Enfim, eu, se pudesse apostar num time do Internacional, eu iria com o Fabrício, o Bustos, Vitão, Fernando, René, Thiago Maia com o Arangues, e aí Alain Patrick com o Wesley, tendo que ver, de repente, lá na frente, se vai o Wanderson com o Alário, ou se daqui a pouco a gente bota um Bruno Henrique para jogar o Alain Patrick um pouco mais para frente. Enfim, é uma questão importante aí para a gente ver. Inclusive, eu vou trabalhar mais essas informações agora na sequência do finalzinho e da sexta-feira, e aí no vídeo de amanhã já trago para vocês, beleza? O Yermina, né, cada vez mais perto que eu falei para vocês do início do conteúdo, é o seguinte. Algumas informações do centro do país dão conta de que o Cruzeiro e o Botafogo não gostaram muito da primeira pedida do colombiano, mas que a questão principal do jogador, do zagueiro, de 29 anos, vai fazer 30 agora em setembro, estaria na possibilidade de jogar no mesmo time do Borré. E que o Borré teria dito, inclusive, que a estrutura é muito boa, que o grupo é muito bom, o pessoal do vestiário fechado, o técnico Eduardo Cudê também seria um cara extremamente agregador. O Borré teria falado boas referências ao Mina, e por conta disso, o jogador teria pensado ou falado para o seu staff dizendo o seguinte, ó, conversa com os caras lá antes e dá uma prioridadezinha, porque eu quero ver o que dá para a gente pegar e fazer e compor razoavelmente aí uma questão financeira, e também, óbvio, né, um bom time para jogar. Botafogo, Cruzeiro, são os principais adversários do Internacional nessa possibilidade do IR e Mina. E ainda, o Grenal. Dia 23 agora de junho, né, o clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro, estava toda aquela questão, né, que poderia ser no Maracanã, depois o Inter disse que não aceitava fazer os dois jogos no Templo do Futebol Brasileiro, depois poderia ser em Brasília, ou ali na região do Centro-Oeste, por conta do enorme público gaúcho que a gente tem na reunião, na região, melhor dizendo. Depois foi para Fortaleza a possibilidade, uma vez que o Grêmio vai jogar ali com o Fortaleza numa rodada anterior, e agora está cada vez mais próximo de ser na região sul, mas não aqui no Estado, né, vai ser no Couto Pereira. 99% de certeza de ser no Couto Pereira. Inclusive, o Antônio Brum confirmou, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, confirmou que o jogo vai ser na região sul. E aí, aqui, é claro que a gente abre um leque, né, o Inter, por exemplo, sugeriu que fossem os dois jogos no Alfredo Giacone para ter isonomia no campeonato. Mas o que acontece? A ideia é ir ao Couto Pereira, onde o Grêmio tem mandado seus jogos e que, segundo a direção gremista, né, tem dado muito certo na relação torcida e performance de campo. Ou seja, muito próximo de a gente confirmar, então, o Grenal do dia 23 para o Couto Pereira. E, por fim, cara, eu quero falar com você sobre o Fernandão, né, porque hoje, 7 de junho, são 10 anos da morte prematura, né, do nosso capitão Fernandão, capitão da América, capitão do mundo. Depois também levantou a Recopa em 2007. Enfim, o maior ídolo da história do Internacional fácil, né, principalmente por tudo que representou aqui, agora nos anos 2000 e na mudança de patamar do clube. Inúmeros jogadores, inúmeros companheiros e até amigos do Fernandão botaram nas redes sociais alguma que outra mensagem, né, na lembrança, claro, dessa perda irreparável que a gente tem, mas uma chama atenção em essa aqui, ó, do Rafael Sobbs, que ele diz o seguinte lá no X, no antigo Twitter, né, desde o primeiro jogo já deu para saber que tu nasceu para vestir essa camisa. E ele está falando do gol mil, né, do Grenal, que o Fernandão acaba fazendo gol, quando ele se ajoelha, o Sobbs abraça ele e diz, meu, tu fez o gol mil, tu fez o gol mil, é o gol mil da história dos Grenais, né, e aí ele diz, o Sobbs continua, tu foi o maior que já vestiu o manto colorado, 10 anos da tua partida, meu amigo, saiba que sigo à risca todos os teus conselhos e siga olhando por nós de onde quer que estejas, muito obrigado por tanto. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer o Fernandão profissionalmente, né, como três bases, dá para dizer assim, né, o jogador, o dirigente e o treinador. E todas as vezes eu não tenho nada para tirar do Fernandão, muito pelo contrário, né, uma pessoa de caráter, uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente querida por todos, não só a imprensa, mas dentro do vestiário, funcionários do Inter, dirigentes, colegas de trabalho, então uma pessoa muito séria, uma pessoa muito reta. Eu gosto muito de dizer dois, de contar duas histórias que eu tenho com o Fernandão. A primeira delas foi quando eu estava começando no esporte ainda e eu tentei fazer uma matéria com o Fernandão e o pessoal do esporte a zero hora ainda dizia, cara, é bem difícil, né, e eu disse, ah, me dá o telefone que eu vou ligar. E era em 2012 isso, quando ele, quando ele estava começando também como dirigente e eu liguei para ele, deu a sorte dele atender e eu disse, cara, eu sei que tu não me conhece, eu sou novo aqui, mas gostaria de conversar contigo sobre esse teu projeto agora de ser dirigente do Inter. E ele me disse, vem, estou aqui no Beira Rio, só chegar. E aí todo mundo até ficou meio espantado, né, porque eu era novo, ele não me conhecia, a chance dele dizer sim era muito pequeno, né. Chego lá, fazemos a matéria, conversamos e tudo mais e ao final ele me diz assim, legal, cara, bom te conhecer, bacana te, sabia que agora tem mais um colega aí e tal, isso e aquilo, e qual o teu objetivo na tua carreira, o que que tu quer fazer da tua carreira, o que que tu quer ser. E aí o cara fica pensando, né, porque dificilmente acontece esse tipo de coisa, né, de um entrevistado falar, né, nesses moldes. E aí eu fiquei meditando aquilo, meio que não sabia bem o que dizer, né, mas eu disse que eu queria ser um dos melhores, né, eu queria ser o que ele foi pro Inter, né, nos termos jornalísticos, né, alguém com história, alguém com estofo e tudo mais. E aí, claro, depois eu segui minha vida, né, e ele sempre dizia, ó, lembra, lembra do que tu me falou, hein, lembra do que tu me falou. E uma outra vez também, né, cara, que tinha um treino de manhã cedo, era 10h30 o treino da manhã e eu cheguei lá 8h30 da manhã, porque eu tinha recém largado, enfim, na época, né, eu ia muito cedo, porque eu dava carona pra uma galera e tal, pra ir pro trabalho também, e aí eu cheguei muito cedo lá e ele disse, o que tu tá fazendo aí se o treino é só daqui 2h, né, e eu disse, cara, eu vim aí mais cedo, tinha mais coisas pra fazer e tal, e ele disse, não, então tu não vai ficar aí parado sozinho, vem cá. E a gente foi no posto, tem um posto de piranga do outro lado da rua ali, né, tomar um café. E, cara, tu tem noção do que que significa uma pessoa do tamanho do Fernandão pegar e te botar dentro do carro e te levar pra tomar um café? Absurdo, né? Mas, enfim, fica aí, né, também o registro de alguns momentos e do quanto é importante, né, a gente lembrar desse cara aqui, né, o Fernandão, que mudou tudo na história do Internacional. Valeu? A gente continua conversando sempre por aqui, porque sempre tem muito pra falar do Internacional nos conteúdos aqui do canal. Forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa